. 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 que vocês tentaram ver? Olha, eu não posso fazer nada, não vou abrir, jamais vou abrir, eu não posso abrir, cara. Não posso abrir pra você. E esse, o DEN? Dá o telefone pra mim. Quem que tá com a chave? Ele não quer abrir o portão pra ver o seguinte. Eu não posso, eu resolvi. Com a atualização do nosso chefe geral, eu não posso abrir, porque ele invadiu. Não, não, tava aberto. Não, 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 não. Ninguém falou nada. Eu vou explicar aqui pro policial. Bem, tem condições de você vir o mais rápido possível, se isso for possível pra você, aqui na obra aqui da esquina aqui do teatro, por favor, tá tendo um probleminha aqui. Rapaz, olha o seguinte, eu vou colocar você pra falar com seu funcionário, e o pessoal tava aqui fazendo o trabalho aqui, verificando a obra aqui, aquela obra da esquina do teatro. Sabe o que tá acontecendo? Ele entrou aqui, o vereador, pra dar só um olhar, mas ele entrou aqui na beirada, pra olhar, dar uma olhada aqui na obra da construção, e o rapaz, seu funcionário, trancou ele aqui dentro, a polícia, inclusive, tá aqui. Trancou ele, fechou ele, não tá deixando ele sair, e a gente quer resolver isso aí numa boa. Tem condições de você dar a palavra aqui pro seu funcionário aqui, fazendo favor? Não, veja bem, eu no banheiro, enquanto eu conversava com o Dennis. O que que aconteceu? O Tico largou o cadeado aberto, sabe qual o maior problema? Sabe qual o maior problema? A polícia tá aqui, tá falando que se ele ficar aqui trancado desse jeito, aí é pior ainda, pode cair alguma coisa na cabeça dele, porque tava aberto. Só até agora. Agora, o fato de ele ter entrado, isso aí pode ser discutido agora, ele trancar ele aqui dentro, é carceria privada, por exemplo. Não pode. Trancou ele aqui dentro da obra, parece que tá aqui conosco. Vai parar, sabe? Se o prefeito sabe, não tem que o regimento interno da Câmara falar isso. Quem sabia? A lei orgânica do município falar isso. Ele tá conversando, tá conversando bem? A gente tá pedindo uma alteração de policia, pra gente saber se ele entrou, vai passar o seu funcionário. Tem mais o que fazer. Fala com o policial aqui. Não, não falar pelo telefone com ninguém. Não tem que falar pelo telefone. Vocês vão abrir aqui ou não vai? Porque o pior é ele. Isso aí não pode acontecer. Se teve uma invasão, é só fazer um registro que também diz, gente. O pior, vai à justiça. Agora, deixar ele aí trancado, além de prejudiciar a saúde dele, cárcere privada e tudo mais. Então, a gente só tá querendo resolver uma coisa. Não, não, tudo bem. É que assim, a construtora recebe órgão. Você vai mandar advogado aqui agora? Só pra falar. A órgão que ele tem é pra entrar aqui dentro com um órgão de prefeitura. Ele não pode liberar. Se eu fosse preso com cárcere privado, que eu prendi um rapaz aqui dentro. Tem o quarto da filha lá? É. Tem o quarto da filha lá? Tem o quarto da filha lá? Tem o quarto da filha lá? É. Pode abrir. Pode abrir. Não, tá bom. Tá. Tá. É pra registrar um B.O. de ocorrência sobre isso? Não, não ia ameaçar nada. Jamais. Já resolvei. Já resolvei. Já resolvei. Não, ninguém. Já resolvei. Falou aí. Tô abrindo já, hein? Tchau. Falou aí. Tchau. Tchau. Tchau, cara.